Música 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 Doipum! Doipum! Sevinho! Doipum! O King invade o Sozinho! Ele passa a me pegar dentro da bomba! Trabalhando pra cá, mudou agora de 1 em 2! Conta pra gente, Arterio Souza! O King! Corre em 1 no 7,5 nós na nossa hora. O King merece chegar no final para o Mário Jardim. Corre em 1,5 do Reino. Corre em 1,5 do Injur. Corre em 2 para a Paula, o Injur. Llegando as terras e o F1, Paralelo F1, O King Running! Corre em 2 para a R1. Corre em 1,5 do Injur. Corre em 1,5 do Injur, ... ... Aplausos 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 E o trabalho pessoal, milagre aqui no Pelé, não abençoe. Obrigado, Maruimu, zero para a minha vida, feliz sorte no tempo de jogo.